Meu querido, o lançamento do Dominar 250 está muito perto de acontecer aqui no Brasil e a dúvida que fica agora é, será que ela é melhor, superior às já estabelecidas Phaser 250 e CB300F Twister? Bora trocar uma ideia sobre esse novo produto que está chegando, fazer um breve comparativo com as tradicionais Honda e Yamaha e também já dar uma estimativa de preço, além de mais detalhes sobre o lançamento. O assunto te interessa, o segmento te interessa, está pensando em comprar uma dessas motocas ou só namorando o assunto? Fica até o final do vídeo e partiu! Tá meu querido, como você sabe, eu sou o Guilherme Augusto, editor do Malta Online e como você também sabe, recentemente a Bajaj inaugurou a sua fábrica aqui no Brasil, situada em Manaus. E foi durante essa apresentação que ela confirmou o lançamento da Dominar 250 para o nosso mercado, um produto que é disponibilizado em vários países do exterior, principalmente a Índia, seu país natal e que muito em breve vai estar disponível aqui também. E a gente não pode fazer esse breve comparativo da novidade com as já estabelecidas Honda e Yamaha sem antes apresentar a moto. Porém, entretanto, contudo, talvez você já conheça algumas informações sobre a Dominar 250 e não precisa ouvir todo esse papo de novo. E aí você pode navegar aqui embaixo pelos capítulos. Dividimos ali, bonitinho, né? Apresentação da moto, comparativo, preço e tudo mais. Se tem algum assunto que te interessa em específico, pula direto para lá, não te acanha, clica aí e vai navegando. Porém, se você ainda não conhece a Dominar 250, vamos fazer uma apresentação breve agora. Nada mais é como o visual sugere que uma versão reduzida da Dominar 400. De quem ela herda? O chassi, a base do motor, as rodas, o visual e muitas outras coisas. Mas é claro que tem diferenças, né? Especialmente relacionadas a algumas dimensões, como os pneus que são mais estreitos, na 250. Aos itens de série, já que a 400 é mais equipada. Vem de série com protetores de mão, bolha, apoio lombar para o garupa e outros mimos que não tem na 250. E além disso, é claro, a gente tem uma diferença de motorização, de potência. Já que na D400 a gente tem 373 cilindradas e aqui apenas 249 cilindradas. E assim, a Dominar 250 entrega 27 cavalos de potência, 2,3 kgfm de torque e conta com câmbio de 6 velocidades, também com embeagem assistida e deslizante. O arrefecimento, tal qual, não por acaso, tal qual a Dominar 400, também é por líquido. O seu consumo numa tocada econômica é estimado em mais ou menos 32 km por litro e a velocidade final real em cerca de 140 km por hora. 140 km por hora, reais, vai dar uns 150 km por hora no painel, mais ou menos. Ou seja, realmente, tudo um pouco menor que a gente tem na Dominar 400, que gasta um pouquinho mais, anda um pouquinho mais, entrega um pouco mais de potência. Outro ponto compartilhado entre as duas é a capacidade do tanque de combustível de 13 litros. E a Dominar 250, assim como a 400, é movida só por gasolina. Bem que podia ter uma Flex, né? Quem sabe eles não façam em breve algum projeto, ainda mais agora que tem a fábrica no Brasil. E elas também têm algumas diferenças na ciclística, já que tanto a 400 quanto a 250 tem suspensão de enter invertida, mas os tubos da 400 são um pouco mais largos, mais grossos. Com 43 mm contra 37 da B250. E também o diâmetro dos discos de freio, já que as duas têm ABS nas duas rodas. Em ambos os casos, o disco traseiro tem 220 mm. É raro, 230 mm. Só que, porém, na 400 o disco dianteiro tem 320 mm. E na 250 tem 300 mm. É claro, estou apresentando aqui a ficha técnica da Dominar 250, que a gente conhece internacionalmente, especialmente no modelo que é produzido e vendido na Índia. Talvez a gente tenha algumas adaptações para o produto que vai ser montado aqui em Manaus. Acho pouco provável, mas pode acontecer. E com essas mudanças todas, a D250 também é um pouco mais leve. Tem 180 kg, já pronta para rodar, abastecida. Enquanto a Dominar 400 tem 192 kg na balança. Então, meu querido, essa foi rapidamente, resumidamente, a apresentação de que raios de moto é a Dominar 250. Pelo nome e pelo visual, parece uma versão reduzida da Dominar 400, o maior sucesso mundial da Bajaj? Parece. E é. É. Mas como você viu, tem lá as suas diferenças que fazem dela uma moto única. Mas e aí? É melhor ou pior que Honda e Yamaha? Bajaj Dominar 250 ou CB300F Twister ou Phaser 250? Qual a melhor Street 250 que vai ter no nosso mercado em breve? Nesse comparativo, a Bajaj tem algumas vantagens. A começar que ela é a mais potente das três, com os já citados 27 cavalos de potência. Enquanto na Twister a gente tem um pouco mais de 24 e na Phaser de 21. Já no torque, a Honda leva uma pequena vantagem sobre a Bajaj, com 2,6 kgfm de torque, contra os 2,3 kgfm da Indiana. E a Phaser, novamente, fica um pouco para trás com 2,1 kgfm de torque. Entretanto, por outro lado, a Bajaj também é a mais pesada das três. Inclusive, é uma moto bastante pesada. E na próxima geração da Dominar, que está sendo desenvolvido na Índia, os caras estão prometendo um super regime. Eles querem tirar cerca de 20 ou 30 kgfm da moto. Da Dominar 400, que é uma novidade que a gente também vai ter na Dominar 250 na sequência. Mas esses são planos futuros. O fato é que a Dominar é uma moto pesada. A 250 pesa 180 kgfm. Quase 40 kgfm a mais que os 149 kgfm da Phaser 250, ambas abastecidas. Já a CB Twister pesa 139 kgfm, porém, a seco. A roda não divulga o peso total dela pronta para rodar. Então, tem que pegar a C39, encher o tanque de 14 litros e adicionar os outros fluidos, como o óleo. E aí, ela vai acabar passando a Phaser, que é a mais leve desse comparativo. Já em comportamento, mais especificamente em velocidade e desempenho, a gente tem números muito próximos. O que parece ter muito, ao menos na teoria, em comum dos três modelos. Já que a velocidade oficial das três fica na casa dos 140 km por hora, Velocidade oficial, eu sei, eu sei que tu conhece alguém. Ou tu até é essa pessoa, que já botou 295 km por hora numa Phaser e numa CB Twister. Mas a velocidade oficial, os números de homologação, etc e tal, fica na casa dos 140 km para os três modelos. E o consumo também na casa dos 30 km por litro. Sempre considerando um número médio, uma tocada mais econômica. E para fechar, outro item de comparação direta entre Dominar, Phaser e CB300F Twister é a tecnologia, os itens de série. E aí, Bajaj e Honda se destacam e a Phaser, que é um pouco mais... A Phaser merece umas atualizações, né? Vamos dizer que ela é um pouco mais tradicional, mais conservadora, acaba ficando para trás. Então, nós temos iluminação Full LED, câmbio de seis velocidades, embreagem assistida e deslizante e ABS nas duas rodas. Tanto na CB300F Twister, quanto na Bajaj Dominar 250. Além disso, a Honda ainda tem tomada USB, que a princípio não vai estar disponível na Dominar. Mas, como eu falei, o projeto pode ter adaptações do projeto, do modelo base para a moto que vai ser vendida especificamente no Brasil. A princípio, o que é a tecnologia é mais ou menos esse. E em ambas a gente tem painel LCD. Já a Phaser, um pouco mais simples, ela tem câmbio de cinco marchas, sem embreagem assistida e nem deslizante. Também não tem iluminação Full LED, também não tem tomada USB nem 12V. E o painel também é o mais simplório das três. Inclusive, uma coisa que me incomoda bastante, aquele painel quadradinho, parece uma calculadora CAST, mas, enfim... O vídeo não é sobre o painel da Phaser, só para pincelar, que essa motinha tão legal e resistente quanto a Phaser é, merecia umas atualizações. Ah, e antes de fechar o comparativo, outra vantagem da Dominar sobre as concorrentes promete estar nas suspensões, já que a Indiana é a única a contar com suspensão dianteira invertida. Meu querido, já apresentamos o contexto, já falamos da ficha técnica, já comparamos, falamos das diferenças da Dominar 250, novíssima, com a já conhecida Dominar 400. E também fizemos o esperado comparativo de Bajaj Dominar 250 com Yamaha Phaser 250, com Honda CB300F Twister. Agora, falta o quê? Só falar dos detalhes de lançamento, como data em que a nova Dominar vai chegar e o preço dela aqui no Brasil. Até aqui, a Bajaj ainda não divulgou uma data oficial de lançamento, mas prometeu a moto para meados de final de julho, começo de agosto. Porém, quando se fala de Bajaj, tudo é muito rápido, muito efêmero, então é possível que enquanto você está vendo esse vídeo, nesse exato momento, ela já tenha cravado uma data, até antes ou depois dessa estimativa que eles passaram. Mas a princípio vai ser isso aí, final de julho, começo de agosto. E até que ela também não revelou qual vai ser o preço do modelo, mas a gente já consegue fazer uma estimativa com base no valor que é cobrado lá fora. E no exterior, especialmente em países como a Índia, a Bajaj 250 costuma custar cerca de 20% menos, um passinho abaixo da Dominar 400, que no Brasil custa 25 mil reais. Logo, a gente pode esperar que aqui no Brasil a Dominar 250 custe algo na casa dos 20 mil reais, entre a Dominar 200 e a Dominar 400. Então, algo entre 19 e 22 mil reais, vamos falar 20 mil reais. Se essa previsão se confirmar, ela vai sim ser mais barata que Honda e Yamaha, já que a Fazer tem preço sugerido de 22,790 e a CB Twister, na versão ABS, de 23,330. Lembrando que, diferente da Bajaj, Honda e Yamaha costumam praticar preços maiores, as concessionárias costumam praticar preços maiores do que esses sugeridos pela marca. Já na Bajaj, geralmente, o valor que a marca sugere é o valor que você vai encontrar lá na loja. Então, a D250 deve chegar ali na casa dos 20, 21 e custar 20, 21 mesmo. Enquanto o Fazer e CB Twister tem preço sugerido na casa dos 23, 24, mas acabam custando um pouco mais nas lojas. Tá, meu querido, foi isso. O vídeo acabou. Agora, já falamos um monte sobre o assunto, comparamos e tudo mais. Eu não vou responder, eu quero saber de ti. Na tua opinião, qual a melhor? Bajaj Dominar 250, Honda CB300F Twister ou Yamaha, Fazer 250? Pra ti, qual vale a espera? Qual vale o teu suado dinheirinho? Até o próximo vídeo. Valeu!